Subindo no pódio Eu vou vencer essa batalha Você não é nada mais do que uma pedra no caminho do meu grande retorno O Satom e o Dino são tipo defesa Mas qual deles dá a pancada mais forte? Confronto dos escudos Isso vai ser muito bom Que bom que você está interessado Só não esquece em que time você joga Ah, claro que não Boa sorte, Silas Essa já é sua Deixa eu me concentrar Eu estou tentando vencer aqui Olha só esse Free Sai da minha frente Vai desobedecer o dono do time? Com certeza não vai ter problema quando eu ganhar o título para ele O palco está pronto Para a vitória Muralha Ciclônica Dino chega primeiro ao centro Não por muito tempo Cai fora daí Satomi está indo fervendo para a ofensiva Mas não é o bastante Não fez nem cosquinha Boa tentativa, mas seus ataques são inúteis contra a minha técnica Isso não faz sentido Isso não faz sentido Por que o Silas não está fazendo progresso? Simplesmente porque o Joshua compreendeu o segredo do sucesso da Muralha Ciclônica O objetivo é fazer o adversário atacar próximo ao centro de gravidade do Bay E é muito mais difícil derrubar um Bay pelo centro, não é? É isso, ele é muito astuto É praticamente impossível derrubar ele Faz alguma coisa para recuperar o centro É isso aí, assume o centro Vocês ainda não viram nada Tiro ciclônico Atacar Incrível, o Satomi arrancou o adversário de lá Mas calma aí, acho que falei cedo demais Ele está voltando para a posição Mais uma vez então Tiro ciclônico, vai Contra-ataque ciclônico agora Brutal, uma bordoada direta Satomi, aumenta essa força Essa é a nossa deixa, Blast Jeannie, eu sou a hora do show Mas que visão a ser contemplada A batalha está totalmente aberta É impossível dizer quem vai levar a melhor Aguenta firme, parceiro Vitória por sobrevivência Genius Raging Bulls leva um ponto Joshua Burns vence a primeira batalha O que deu nele? Nunca vi ele desse jeito Essa foi quase, hein? Que chato É, ele quase conseguiu Por isso que é muito importante assumir o centro logo de cara É, acho que sim Só não entendi o que você achou tão engraçado Dá uma olhadinha no Silas O que está pegando? Por que ele está sorrindo? Cris, você entende, não entende? É claro Eu entendo A estratégia dele Não se preocupem, tudo tranquilo Só perdemos um ponto, galera Preparem-se para uma represália irada Vamos lá, cara Não tem nada perdido Alguém mais percebeu como ele está diferente? Ah, diferente Está rolando algo estranho Mas é um estranho de um jeito muito bom Silas 2.0 Como diz o ditado Homens sábios mudam Cara, ele quer muito isso Muito mesmo Orgulha a gente, parceiro Sei que vocês têm altas expectativas Por terem deixado eu entrar nessa batalha Eu não vou decepcioná-los de jeito nenhum Eu sinto a pressão, mas tem alguma coisa também Isso é tão divertido Eu estou curtindo demais Saca só Viu aquilo? O Satombi mudou Vi, ele está emprestando a energia do Valtriek Ele tem grandes planos Ah, grandes planos Bom, vamos esperar um acréscimo dramático na ofensiva Mas com certeza a defesa vai cair Ele não faria isso aleatoriamente Deve fazer parte da estratégia Segunda batalha Esses truques insignificantes não vão funcionar como protagonista Vou te falar uma coisa Que bom que você está fazendo o vilão da cena que vai definir minha carreira Eu mesmo não teria escolhido o melhor Cuidado com o que deseja Eu vou estremecer essa arena e arrancar uma vitória E quando eu acabar com você, eu vou ser o Blader mais famoso da Terra Não, por favor Eu ficaria completamente perdido sem meus fãs adoráveis Ah, desculpa, garotão Só estou representando Eu sei que isso nunca poderia acontecer Eu já vi esse filme antes Alerta de spoiler O final não será feliz pra você Se ele acha que essa estratégia nova vai funcionar comigo Ele vai ver do que eu sou capaz Dá pra ver que ele acha que está rolando alguma coisa Parabéns por ter percebido meu plano Eu só vou ter que fazer isso chegar ao limite Prontos? Preparar! Três, dois, um Let it rip! Minha nossa! Estou vendo isso! Chuta ele pra fora! Satombi, não dá pra brincadeira! Tenho mais de onde veio essa Agora saquei porque ele mudou O Satombi está canalizando o Valtriek A agressividade dele está saindo pelo teto Vai! Detona! O Blast Dino está sendo espancado na direção das paredes Vejo um lançamento pra fora da arena no meu futuro próximo Só nos seus sonhos Hora de agitar um pouco Torção defensiva Mas que confusão! Por essa eu não esperava O quê? Essa não! E agora o grande finale Joshua vira a mesa e se aproxima rápido do seu oponente Cuidado! Ele está chegando! Me conta algo que eu não sei Bem, amigos, apertem os cintos O Dino está atacando a todo vapor Câmera, ação! Lute até o final! Manda ver! O Satombi bate na parede Enquanto isso, o adversário fica na espreita como um predador Essa janta ganha É a nossa deixa Agora! Ah, isso ainda não acabou A gente só está começando Ele saiu voando! Força total, agora! Quem ganhou? A segunda batalha acabou Mas qual é o veredito? Fala alguma coisa, professor Aja coração! Kinect Satombi, vitória por eclosão! O BC Sol vence a quinta rodada Totalizando três partidas contra duas O campeão da Liga Mundial é o BC Sol! Beleza, eu falei que não ia decepcionar vocês Filas, calai, eu levo seu time pra vitória Nem o Joshua Burns dos Cinco Gigantes Conseguiu ficar no caminho dele Parabéns, que vitória! Que demais! Que incrível! Conseguimos! Parados aí, levo! Pra trás! Caem fora, vocês são mais pesados do que pensam! Campeões! Nem fala! Inacreditável! Parabéns! O seu sonho se realizou! Eles conseguiram! O Elastro fica banhado de emoções E, sinceramente, quem pode culpá-los? Já que o amado time deles Ficou com o título da Liga Mundial BC Sol! Que furacão! A pequena promessa da Espanha Vacilou no começo da temporada Mas superaram todas as probabilidades E venceram a competição Agora eles são oficialmente Os melhores dos melhores! Sem dúvida, isso vai pros livros de história Incrível! É muito melhor do que eu sonhei Estão sentindo esse amor pela gente? Muito bom! É preciso ter força, raça e coragem Silas! Demais, cara! Você é um super-star! Tô quase com inveja do seu Paranáuê Valeu, eu acho Quer dizer... Sei lá... O que eu posso dizer? Será que o Carl vai ter um troféu só pra ele? Eu acho que ele mereceu uma! Eu só queria falar... Vai, desempuxa logo! Eu não teria feito nada sem o apoio do nosso time Me sinto agradecido Pronto, podem voltar Finalmente você tá com a gente! Sabia que você ia acabar sacando Aquela fachada de marrentão já deu Que bom ouvir isso Parabéns! Agora é um de nós! Somos o número um! Eu sinto muito... Se você vai se desculpar, então não devia ter ido pra arena Mas não pense que a culpa é só sua Todos nós somos responsáveis Joshua, quando um herói verdadeiro cai Ele se levanta novamente Encontre essa força Eu te avisei Era pra você ter ido pra arena, Free Tá considerando sair do Raging Bulls agora? Talvez É possível Eu ainda não terminei com você Pode acreditar Parabéns! É um bolo especial para comemorar o título Servam-se, tem mais lá de onde esse veio Legal, valeu, anjo Esse é o sabor da vitória Fiquem parados aí, meninos O que que aconteceu? Temos que guardar a primeira fatia pra pessoa que mais merece Acho que você não tá falando de mim A fatia de honra tem que ser da... Cris! Tem certeza? Acho que ninguém discorda, né? Não! Isso, dá bolo pra ela! Vocês são demais! Essa molecada é chique 10 Kuzá, Valt, Hantaru, Rickson, Silas E todos vocês que não estavam na partida, mas apoiaram do lado de fora Finalmente, nós construímos o clube que eu sempre sonhei Eu nem sei como agradecer Com todo o esforço de vocês, realizamos um feito incrível Eu não poderia estar mais orgulhosa de vocês Tá bom, é hora de fazer as honras É isso que eu chamo de bolo da vitória Vem, depois eu não entendi nada O Akiya, tá na área Quanto tempo? Faz tempo mesmo O Akiya Aê, bem na hora de comemorar Não me fala que você trouxe uma surpresa pra gente Não precisava, cara Ah, tô de brincadeira, me dá Adoramos presentes, adoramos presentes Não é aniversário de vocês Além disso, eu perdi, eu não tô em clima de comemoração Então por que você tá aqui? Ah, eu sou o único que presta atenção em notícias aqui? Não Agora todo mundo tá falando sobre esse vídeo Ah, eu fui! Aí, presta atenção, olho escarlate Essa mensagem é pra você É, você tá detonando os melhores players do mundo Então vem me pegar Eu vou te colocar no seu lugar Que tenso Isso daí é verdade? Com certeza, aquela ameaça mascarada tá por aí caçando o topo da cadeia alimentar Eu queria ter pensado nisso É o meu tipo de ação Eu mandei meu pessoal dar uma fuçada por aí A gente descobriu que ele já venceu o Gassen e o Zender Sério? Até parece Só pode ser brincadeira Você tem certeza disso? Claro que tenho Só tem um jeito de interpretar isso O olho escarlate tá numa jornada pra provar que é melhor que todo mundo E o Shurosagi partiu pro ataque Tá desafiando ele pra mostrar quem é que manda Tenho que admitir que ele tem coragem, mas deve valer a pena Ele quer o olho escarlate Apenas os fortes podem ficar aqui Essa é a nossa única regra Nas minhas mãos o Legends Prizan fica mais forte a cada dia Já chega Eu vou me vingar pelo Zender Vamos lá, galera Nós não temos tempo a perder Aonde a gente vai exatamente? Ah, peraí A gente nem sabe como encontrar o cara, Valt Estão se esquecendo do gênio que tá aqui na sala com vocês? A verdade é que eu não sei onde tá o olho escarlate Mas localizar o Lui não é problema Bem pensado Temos que torcer pra que ele também tenha visto o desafio O olho escarlate vai cair direitinho Ele vai morder a isca É, boa Isso foi genial Que bom que concorda A verdade é que eu quero outra chance de encarar ele de novo Então somos dois Então você é o olho escarlate Isso mesmo Que bom que você veio Aceitou o meu desafio Conheça o meu bem Nightmare Luinor Ele gira no sentido anti-horário Mas vamos ver o que mais ele pode fazer Você vai enfrentar o Legend Spryzen Você disse Spryzen? Eles estão ali Tinha razão O olho escarlate apareceu Parece que eles já vão começar Vamos rápido Espera um pouco aí Se a gente descer agora Perderemos a batalha Então o que espera que a gente faça? Vamos assistir daqui, é claro Três Dois Um Let it rip Admito que eu estava esperando por essa partida Não vai amarelar Eu não vou Spryzen É a nossa vez, Luinor Lançamento ascendente Tá perdendo seu tempo Viram isso? Ele é tão forte Ele é tão forte Isso é o melhor que pode fazer? Que decepção Acho que nunca mais vai se esquecer dessa batalha O confronto entre Olho, Escarlate e o Lui é de outro planeta. Fala sério, eu nunca vi nada parecido. É intenso. Peraí, aquele é o... Ah, não, pode parar. Eu também quero participar dessa batalha. No próximo episódio de Baby Eight Punch Revolution, Lui não encontra Spryzen. 3, 2, 1, let it rip!